E depois de dois anos, a principal feira do Norte de Mato Grosso vai voltar a ser realizada. A Norte Show, que movimenta a região de Sinop, será entre os dias 19 e 22 de abril. Esta edição, nesta agora que vai acontecer, o número de expositores deve ser 40%, olha só, maior. Sinop surpreende a todo momento, né? Eu acho que é uma cidade pujante, ela está geograficamente localizada, numa posição muito privilegiada, porque para cá convergem mais de 50 municípios, um milhão de habitantes, e isso faz com que a nossa cidade seja uma cidade que tenha bons resultados em tudo aquilo que você se propõe a fazer. A nossa feira, todos participam ativamente e tem um grupo de pessoas voltados para a organização desse evento, e que não somam esforços para fazer o melhor. E por isso que ela é uma feira gigante pela própria natureza. Tem 40%, em torno de 40% a mais de expositores que na última feira, então é um dado bastante expressivo. Nós estimamos aí que passem nos quatro dias de feira 40, 50 mil pessoas. Então, eu acho que isso demonstra a grandiosidade da feira, demonstra o quanto nós somos fortes, e é a recompensa do trabalho realizado por toda essa equipe que está, sabe, imbuída em dar o melhor de si.